Música Música A CIDADE NO BRASIL Em 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra no mundo maior. Hoje é o nosso estudo de número 50. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir em mais um trabalho. Vou ver a nossa irmã Maria Luísa para fazer a recapitulação do último estudo. Bom, nós estamos vendo então aqui a situação da Cecília, que é aquela moça rica, bonita, que nunca trabalhou, sempre teve tudo, órfã de mãe. Quando a mãe morreu, ela então começou a subornar os empregados para sair, para viver uma vida independente e acabou engravidando sem casar. Desesperada, para que o pai não saiba, ela quer abortar de qualquer maneira. Já tomou remédio, já procurou médico, os médicos se negaram, começou a tomar remédio e agora, no último caso, tem uma enfermeira lá que vai resolver fazer isso aí. Então, o Caldeiraro leva o André para ver o estado dessa moça. Quando chega lá, o André diz que o estado é comovente, ele usa esse termo. Por quê? Porque ela está com o organismo totalmente desequilibrado, os lobos frontais, o córtex cerebral, o sistema nervoso, o coração. Está tudo realmente descompassado, descompensado. E ela, o feto, como eu dizia assim, emitindo pensamento, querendo viver, querendo viver. E ela dizendo, eu te odeio, mentalmente, eu odeio, eu odeio, eu não quero esse filho. E do lado dela está lá uma enfermeira, como o André diz, que já viu tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, que é aquela pessoa assim, que é quase que meio indiferente. E ela pedindo, tem que ser essa noite, tem que ser essa noite, eu não aguento mais. Então, o caldeiraro resolve instigar a enfermeira para dar um calmante para ela. E nesse calmante, ela é levada em espírito para o mundo espiritual, onde já está a mãe. Quando ela vê a mãe, ela se espanta. Então, a mãe começa a conversar com ela, dizendo que ela não cometa esse erro. Que ela não faça isso, que realmente ela errou um pouquinho com a educação, que a cercou de muito luxo, de muito carinho. Mas que, por favor, ela não faça isso, não caia nesse erro. Que o pai pode até desprezá-la, que a sociedade pode virar as costas para ela. Mas que ela vai ter um prêmio, ela vai ter o filho nos braços. Ela vai ter o sorriso do filho, o carinho do filho. Ela diz, por que você não me falou isso mais cedo, enquanto estava, não é? Tinha que ter me falado. Quer dizer, ela joga logo a culpa para a mãe. Você tinha que ter me dito isso, eu não quero isso. Imagina se eu vou trabalhar de jeito nenhum. Eu prefiro morrer aí, trabalhar, ter um filho fora do casamento. Quer dizer, ela está nessa fala de rebeldia. Então, nós estamos nesse momento da discussão. A mãe, hoje, desencarnada, na condição de um espírito, com a lucidez do mundo espiritual, falou à filha o que deveria ter falado quando encarnada. Mas não tinha a lucidez que hoje ela tem na condição de espírito. Então, a filha ouviu. Agora, vamos ver como será esse diálogo. Nós estamos aqui antes de 1940. Uma mulher grávida, até os anos 80, 90, era apontada, excluída, mãe solteira, era rotulada. Então, nessa situação aqui, ela seria expulsa de casa, ia ter que trabalhar, ter que dar satisfação a toda uma sociedade. Ela teria que pagar um preço muito alto de sacrifício. A mãe está exigindo da filha o que a filha nunca soube fazer, sacrifício. E quer em um diálogo resolver isso? A comovedora cena estarrecia. Observava eu, ali, o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura. Agarrou-se a filha com mais veemência e suplicou. Perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Oh, filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos compelha a erros clamorosos, que só o golpe da morte, em geral, esconde. Não consideras, porém, a minha dor. Reconheço minha participação indireta em teu infortúnio. Mas, entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é, sobremaneira, mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobações. Merece-as quem, como eu, esqueceu a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da inchada bem-fazeja do esforço próprio, com a qual devera remexer o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, confio em ti, esperando que ti não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes, mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassalhe o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte, crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não lhes surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. Vamos lá, voltar esse diálogo. O primeiro movimento é a mãe reconhecer, perdoa-me o mal que te fiz. Qual foi o mal dessa mãe? Criar com luz. Porque um filho é o empréstimo de Deus, ao qual o pai e a mãe terão que prestar contas. É um fato. Nós temos um período de muita docilidade da criança, é o melhor período para trabalhar. A criança, logo recém-nascida, daqui a pouquinho, meses, um aninho, um ano e pouquinho, ele está naquela fase do egocentrismo. Ele não tem lucidez, consciência, então tudo é para ele. O mundo gira em torno dele, ele não tem consciência. Ou seja, deve começar a trabalhar. A partir dos seus dois anos e meio, três anos, até sete anos, é uma massa de moldar fácil. Só precisa ter tempo para isso. Mas esse é o período que você tem de ajustar. Por quê? É como se fosse assim. Quando a criança está nesse período de meses ainda, esse período egocêntrico é meu, me dá. E se não for atender, ela grita, ela chora, sente fome, ela chora. Então, esse período é meio que um período ainda meio que primitivo, vou usar esse termo, onde você é egocêntrico. A fase quando a criança está com dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos, cinco aninhos, seis aninhos, esse período é um período fácil, ela é dócil, ela é amável, ela adora, você pode ver que a criança adora trabalhar, ela adora fazer. Se você estimular, aquilo é uma maravilha, esse é o momento, essa é a facilidade. Ali é uma ação maior dos pais. Sete, oito anos, começam a surgir lembranças do passado. As suas tendências vão ficar mais ostensivas. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, nesse período, se for um inimigo teu do passado, esse período, ele não consegue três, quatro, cinco, seis aninhos, esse é o período para te trazer o coração dele para perto dela. É para ele dizer, eu amo a mamãe, eu amo o papai. Para quando chegar o período de oito, nove, dez anos, que o inconsciente dele começa a liberar lembranças do passado, se tiver solidificada aquela relação de mãe, filho, pai, filho, quando chegar esse movimento, ele vai sentir um certo conflito, mas aquele sentimento presente, amoroso, aquele carinho, aquilo vai sobrepôs. Então, esse movimento dessa mãe, que ela rotula de amor, não é amor. Deus nos ama, mas ele não passa a mão na nossa cabeça. E ele deixa o filho sofrer as consequências de sua atitude. Qual é o maior erro dos pais? Não deixarem os filhos assumirem as consequências das suas escolhas. Você quer fazer isso? Faça. Assuma a responsabilidade. Não vai ser na minha casa e nem com o meu dinheiro. Você já é de maior. O que nós fazemos? Uma proteção exagerada. Querendo-te em demasia, filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Ela coloca amor humano. Por vezes, a cegueira nos empurra a erros clamorosos, que só o golpe da morte em geral vai expungir. Só agora a ficha dela caiu. Não consideres, porém, a minha dor? Não vai. A filha dela não foi preparada para se sensibilizar com a dor de ninguém. A filha dela não foi estimulada a cuidar de ninguém. A filha dela acredita que o mundo está para servi-la. Vai querer fazer isso agora em um diálogo de minutos? Não vai resolver. Já foi. Reconheço minha participação indireta em teu presente e fortuna. Mas entendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. Entendo agora, no mundo espiritual. Não desejo que venha escolher espinhos no mesmo lugar onde eu sofro resultados amargos de minha imprevidente. Ela já está pagando o preço. Ela já está pagando o preço. Porque eu hajo errado por excesso de ternura. E excesso de ternura é proteção demais. Não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro da morte, o dia do bem é mais luminoso. E a noite do mal é muito, muito, muito mais densa e tormentosa. Aceita, olha aqui, a humilhação como bênção. Como que vai aceitar? Aceita a humilhação como bênção. Se alguém berrar com a gente, a gente já fica todo melindrado. Imagina assumir esse papel todo aqui em 1940. Se fosse uma alcíone, nem grávida estaria. Não solteira. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdure, não vão se eternizar. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas censuras. Merece-as quem, como eu, esqueceu a floresta das realizações para a eternidade. Então, você pode prestar atenção. Nós preparamos os nossos filhos para ter uma profissão, para ganhar dinheiro e acabou. Pode ser um profissional? Pode. Pode ser moralizado? Às vezes sim, às vezes não. Detalhe, não é o título que vai garantir a entrada dele no mundo espiritual. Não é o título que vai mudar ele de posição moral. E nós reencarnamos não foi para enumerar títulos. E nem para ter uma conta recheada, porque vai ficar também. E com esse dinheiro a gente não pode comprar nada no mundo espiritual. Mas a gente manda o menino segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E evangelho? Nada. Lições morais? Nada. Trabalho voluntário? Nada. Vamos pegar uma cesta e levar para o seu carente? Nada. E você vai falar em amor? Então nós, terráqueos, pecamos muito. E hoje, cada vez, nós estamos vivendo uma vida mais isolada. Eu vivi em uma época que ninguém sabia nem o que era muro. Então eu sabia quando o vizinho do lado estava doente. Minha filha leva o caldo da caridade para a dona fulana. Eu cresci assim. Mãe a fazia, levava o caldo da caridade para a dona Nazaré. Olha, a casa de fulano teve enchente. Ela está embaixo da casa da cicrana. Vamos lá levar uma fraldinha. Vamos lá. Olha aí, a mamãe dentro da sua cintestidade ensinando. Nós vivemos no nosso muro. Não temos, não sabemos. Não incentivamos. Não sabe nem o que é solidariedade. E isso, meus amores, é na infância. Essa menina aqui é o exemplo dos jovens de hoje. Muitos jovens hoje estão assim. Muitos adultos hoje estão assim. E a mãe aqui é bom sofrer. E ela diz que está sofrendo e muito. Submeto-me às tuas censuras. Merece-as quem, como eu, esqueceu a floresta das realizações para a eternidade. Retendo-se voluntariamente, voluntariamente, no jardim dos caprichos a menos, onde as flores não se ostentam mais do que por fulgar esse minuto. Falando da transitoriedade da vida física e material. Então, às vezes, nós orgulhamos. Ai, eu tenho um filho que é formado nisso, 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 nisso. A pergunta principal é, é moralizado? É um homem de bem? Porque é isso que vai contar. A condição espiritual, o que conta, é a conduta moral. Ser um homem de bem. E isso nós não estamos preocupados. A gente está preocupado que o menino ganhe dinheiro para se sustentar. Que a menina ganhe dinheiro para se sustentar. Mas não que seja um homem moralizado. E lembra, a condição, por exemplo, eu estou preocupado em ele ter o dinheiro, para ele ter uma casa, para ele ter um carro, para ele se manter. E aí, devemos perguntar, e como ele vai se manter no mundo espiritual? Qual é a casa que ele terá no mundo espiritual? E é onde ele vai passar mais tempo. E tu não tem como ajudar. Então, isso nós não nos preocupamos. Qual a condição dessa alma no mundo espiritual? Qual a minha condição no mundo espiritual? Eu tenho angariado tesouros espirituais? Ou só tesouros que as traças corroem que os homens roubam? Pode observar. A nossa educação é na horizontal. Quem tem filho pequeno, leva num lugar carente, mostra as necessidades. O terreno não está... É igual cimento, você coloca cimento. Se você tentar fazer um movimento, depois que endurece, só quando aquilo ali destruir, refizer outro. O que eu estou querendo dizer? Uma nova encarnação. Ou então, a marreta, que vem destruir, que é a dor. Então, ou uma nova encarnação, ou a marreta da dor. Para quebrar e refazer aquilo ali de novo. Então, se temos filhos pequenos em casa, pequeninos, vamos trabalhar que ainda tem. Se temos adultos, vamos nos preparar para esse show. Já sabemos. Porque a gente sabe os filhos que nós temos em casa, adultos. Sabemos qual será o futuro se não houver mudança. Ela diz aqui no finalzinho. Merece-as quem, como eu, esqueceu a floresta, então. Ela diz assim, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos. Esqueci-me, Cecília, da enxada, bem-fazeja, do esforço próprio. Enxada é sinônimo de? Trabalho. Mas do esforço próprio. Lembra quando você estuda lá no evangelho? Aquela senhorinha que leva a filhinha para ir visitar? Sim. Mas o que ela diz? Se eu só te der para você dar, você não terá mérito nenhum. Mérito nenhum. Vamos aqui trabalhar também com a mamãe para você participar da construção e poder ir lá. Onde as florestas não se ostentam mais. Esqueci-me, Cecília, da enxada, bem-fazeja, do esforço próprio, com a qual devera arrotear, tirar o mato, vamos dizer assim, tirar o mato para cultivar. O solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante e ainda não chorei o suficiente para redimir-me de tão latimável erro. Se eu fiz um filho arrogante, tem um título, mas é arrogante, prepotente, dono do mundo, vou sofrer as consequências. Ele vai, vai, mas eu também. Em que momento eu vi esse nariz e não coloquei ele no lugar? Por que eu vou sofrer? Porque quando aquela alma arrogante sair do corpo, é a mãe de André Luiz. Vou sofrer e ver meu filho se debatendo, então semeando dádivas de trabalho. Todavia confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração, porque ela está sofrendo já. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar as malícias da maldade humana, Aí na terra, que é menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassalhe o coração. Vamos lá. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao envolto de carne, porque nesse momento foi dado medicamento, ela deu uma domicilidade, vale ressaltar que ela já tomou vários medicamentos para tentar fazer o amor. Ela está nesse momento emancipada e a mãe ali ia bem conversar com ela. E ela fazendo força para voltar ao corpo, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas, desfazendo-se da influência pacificadora de Caldeiraro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roubos. O instrutor aproximou-se da genitora, chorosa, e informou. Infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Não tem mais nada o que fazer. Acabou. Entregue-la agora ao processo de loucura. Porque está louca. Surtar. Insurgência revolta, tá gente? Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando. Não posso. Não posso mais. Não suporto. A intervenção agora. Não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão, a juntou. Tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, não. Irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. E é um suicídio, tá? Sim. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. E olha que a enfermeira não é nem tão moralizada, uma pessoa já endurecida, indiferente com a dor alheia. Porque às vezes acontece assim, você está há tanto tempo trabalhando com as patologias, com a enfermidade, que você passa a ficar indiferente com a dor alheia. E essa enfermeira já era o caso dela. E ainda assim, o nosso caldeirado tentou inspirar para ver se ainda conseguia realizar a mudança de propósito dessa criatura. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Não, julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutiva. E, com assombro nosso, ante a genitora desencarnada, em pranto. A mamãe dela estava em pranto. Por quê? Porque ela sabia onde a filha ia parar. A operação começou com sinistros prognósticos para nós, que observávamos a cena sensibilizadíssima. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio, corpo físico. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se, instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado. Essa cena vai ser bem dura. Como que aderindo, desesperadamente, às paredes placentárias. O Décio Yandori tem uma palestra dele falando contra o aborto. E ele disse que teve uma amiga dele médica que teve que fazer uma intervenção, uma senhora. E ela decidiu acompanhar aquilo com ultrassom. Ele disse que a cena era terrível. Por quê? Porque quando adentrou o ferro, o feto virou e segurou o ferro. Isso que era uma cena assim, segura. A injeção, a agulha, alguma coisa assim, firma. Então, olha aqui a briga desse feto. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado. Como que aderindo, desesperadamente, às paredes da placenta. A mente do filhinho imaturo começou a despertar. Por quê? Porque no processo da reencarnação, o espírito fica em estado de... Estocou. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado, afinal, assombrado. Isso aqui, o André Luiz está vendo tudo. A mãe está vendo tudo. Caldeirário está vendo tudo. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânimo. Porque a entidade reencarnante, como se a mantivesse atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas adesa ao campo unida, ao campo celular. Como se ele tivesse se agarrado, mais ainda, às entranhas. E nesse movimento, ela não conseguiu tirar tudo. Tirou pedaços. A beza ao campo celular que a expulsava. Semi-desperta, num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Porque ela está aqui meio tenestesiada, né? Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortígras, balbuciava frases desconexas, não estaríamos ali, diz André, perante duas esferas, terrivelmente algemadas, uma à outra. O filhinho que não chegar a nascer, transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo-se com impulsos involuntários, o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues maternos e fetal, a troca, provocou ele um processo hemorrágico. O espírito, reencarnante, violento e abundante. Nesta hora aí, o espírito, reencarnante, não estaria aí no estado de tofô? Já está louco, já acordou. Ele já foi desligado, o corpo foi destruído. E o estado de tofô, ele estava adentrando. Ela está com quase quatro meses, né? Quatro meses de graça. O estado de tofô vai cada vez aumentando mais. Aqui ele disse, saindo do seu estado de tofô, observei mais, diz André Luiz, deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis e reprimidas. O organismo perispirítico da entidade, que não chegar a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração da mãe. Está vinculado? Envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo do coração da mamis, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorragio, que assumiu intensidade imprevista, convenindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, pôde destruir, como pôde, os vestígios de sua falta. Pegou o material todinho, esconde, 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 para não mostrar que ela estava fazendo um aborto. Ninguém sabia. E outra, ele se vincula a ela. Esses dois vão nascer juntos, muitas vezes. Porque ele está vinculado a ela. As células dele estão vinculadas. Ele estava no ventre dela, no corpo. Ele estava se alimentando por ela. Entendeu? Odeio, odeio. Clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei o intruso que me lançaria a vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer, mais exatamente, sintonizados na onda de ódio. Porque a mente dele, que estava adormecida, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, a gente não consegue nem conceber isso, entender. Respondia no auge da ira. Eu vou fazer o... Vingar-me-ei. Pagarás setil por setil. Não te perdoarei. Não me deixar-te retomar a luta terrena, na qual a dor, que nos seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Então, ela fez mal a ele. Eles eram parceiros, mas ela aprontou. Por isso que ele estava vindo como filho. É isso que nós temos que entender. A turminha que vem através de mim não são os anjinhos que o papai mandou, não. São as pessoas a que eu tenho débitos. Quase sempre. Eles tinham sido cúmplices em muitas coisas. E ela arrumou o inimigo, porque ela deve ter aprontado. Desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas, que ele já tinha. Renegartes a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação, que era o que é a maternidade. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti, qual é o maléfico poder que impera nela? Conhecem? Egoísmo e orgulho. A chaga da humanidade. Habita igualmente em minha alma. Trouxestes à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro em mim. Dentro em mim. nega em mim o recurso da purificação. Mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte e por isso minha sentença é igual. Aí você vai dizer, Conceição, onde está Deus nisso? E eu pergunto, aonde estava Deus dentro dela? Você acha que Deus não ajudou? Mandou o malderário, mandou a mãe, a própria enfermeira, não quis ouvir. por desobediência. Se não quer filho, também a vida acabou. Porque uma vez que tu tem o direito, que tu acha que tem o direito de tirar a vida de um outro ser, ele também tem o direito de tirar tudo. Vocês estão em sintonia. Como eu quero proteção se eu estou atuando com o mal? A ideia que ele, na situação, tenter te ajudar, mas quiser, mas depois não está própria, então responsabilidade é tua. Assim somos nós. Não me deste o descanso. Por que o descanso? Porque reencarnar, para uma alma dessa, entupida de ódio, rancor, culpa, ele lembra de tudo, ele está no mundo espiritual. Reencarnar é um descanso. Para a mente perturbada, temporariamente, ele ia esquecer a perversidade que ele já tinha realizado. Era um repouso. Impediste, não me deste o descanso. Impediste meu retorno. Olha aqui, a paz da consciência. Ele ia entrar no esquecimento, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseres para o serviço do amor, portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Engarqueei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro. Enquanto os amigos espirituais dizem horrendo, é horrendo mesmo. A gente não tem nem ideia. De espírito, aí. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, caldeirado, orado. Aí fica a dica, em um momento difícil em que nada podemos fazer, nós devemos o quê? Em silêncio, invocando o auxílio exterior, o que me pareceu. Efetivamente, daí a instante, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções, deveriam ajudar a desventurada mãe que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. A mãe dela ia acompanhar tudinho. Em seguida, o assistente convidou-me a sair acrescentando. Verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando-o a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves, mera teoria. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido um império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação. É necessário confiá-las doravante ao tempo a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Ó, exclamou André aflito contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. E diz André como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? Pergunta André por quanto tempo? Calderário fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou. Agora, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno aliado à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca de amargas consequências no espaço e no tempo e cuja extensão nenhum de nós pode prever. No livro Contos e Apólogos vou trazer esse material aqui a Rosênia até separou e eu inclusive confundi achando que eu tinha lido no André Luiz mas foi aqui Seara de Ódio Não não te querem meus braços dizia a jovem mãe a quem a lei do senhor conferia a doce missão da maternidade para o filho que ele desabrochava no seio não me furtarás a beleza significas trabalho renunciação e sofrimento diz a criança mãe deixa-me viver suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência estamos juntos dá-me a bênção do corpo devo lutar e regenerar-me sorverei contigo a taça de suor e lágrimas procurando redimir-me completar-nos emos dá-me a rimo dá-te-ei alegria serei o rebento de teu amor tanto quanto serás para mim a árvore de luz em cujos ramos terei o meu ninho de paz e de esperança diz a mãe não, não e o menino não me abandones a mãe expulsar-te ele piedade mãe não veis que procedemos de longe alma com alma coração com coração quem importa o passagem vejo em ti tão somente o intruso cuja presença não pedi esqueceste mãe de que Deus nos reúne não me cerres a por sou mulher e sou livre sufocar-te antes do berço não pedece de mim não posso sou mocidade e prazer és perturbação e obstáculo ajuda-me auxiliar-te seria cortar em minha própria carne disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil mãe ampara procuro serviço de minha restauração dia a dia renovava-se o diálogo sem palavras até que quando a criança tentava vir a luz disse-lhe a mãezinha segue infortunada constrangindo-a a beber o fel da frustração torna a sombra de onde vens morre morre mãe mãe não me mates protege deixa-me viver nunca socorre não posso duramente repelido caiu o pobre filho nas trevas da revolta e no anseio desesperado de preservar o corpo temo agarrou-se ao coração dela que destrambelhou a maneira de um relógio desconcertado ambos então ao invés de continuarem na graça da vida precipitaram-se no despenhadeiro da morte desprovido do invólucro carnal projetaram-se no espaço gritando acusações recíprocas achavam-se porém emanados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos arrastando-se por muito tempo detestando-se e recriminando-se mutuamente a sementeira da crueldade atraíra a seara de ódio e a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio anos e anos desdobraram-se sombrios e inquietantes para os dois até que um dia caridoso espírito de mulher recordou-se deles em prece de carinho e piedade como a ofertar-lhes o próprio seio ambos responderam faminto de consolo e renovação aceitando o generoso abril os dois iriam reencarnar envolvidos pela carícia maternal repousaram enfim repousaram porque caíram no processo da reencarnação e entra naquele estado de torpor perdendo a consciência e o esquecimento repousaram enfim adorei isso brando sono pacificou-lhes a mente dolorida todavia quando despertaram de novo na terra traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne disputando o mesmo vaso físico no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças vamos orar vamos envolver nossa irmã Rosiane para fazer nossa prece e estando agora amigo Jesus com o coração entenecido por essa história que como muito esclareceu André são milênios dessas ocorrências convido aqui a cada irmão que no corpo físico masculino encontra-se agradecer as suas genitoras pela dávida da vida pelas portas de entrada a mais experiência para cada irmã que aqui está no corpo físico feminino vamos também agradecer ao nosso pai amado pela oportunidade da maternidade e para aquelas que ainda não desfrutaram deste presente divino que porventura venham a realizar esta tarefa divina possam sempre dar graças e levantar as mãos para o alto rogando o amparo desta tarefa luminosa assim divino mestre te agradecendo pelo irmão maior que és sobre nós sempre nos ofertando o amparo e a providência para as nossas dores para as nossas angústias para as dúvidas e pela oportunidade bendita de aqui estarmos amigo Jesus partilhando desse estudo que abre nossas mentes e desperta cada vez mais para os deveres que aqui nos encontramos seja na condição de pais mães avós mestias mães de corações te agradecemos imensamente por esta oportunidade bendita rogando a ti mais uma vez que através dos benfeitores espirituais nos mantenho envolvido na tarefa e na determinação de nos fazer melhor e aí e aí Obrigado.